Esclarecendo sua dúvida. O nosso quadro Esclarecendo sua dúvida hoje é com a doutora Flávia Calvo Alcante, ela é advogada especialista em casos familiares e vai explicar pra gente hoje o tema é divórcio, os mitos e verdades eh na hora do divórcio. Doutora, prazer recebê-la novamente aqui no nosso programa, seja bem-vinda, viu? Cadê? Cadê a doutora Flávia? Agora sim, doutora, começando de novo, seja bem-vinda, viu? Oi, oi, oi pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite. É, o prazer é todo nosso e a gente eh chamou a senhora aqui hoje pra falar sobre divórcio, o número de divórcio, inclusive no período da pandemia, cresceu muito no Brasil. Eh é um dado preocupante, né? E ao mesmo tempo gera muitas dúvidas. Por exemplo, doutora, todo divórcio, ele tem que ser judicial? Com certeza não, Bacan. É, é importante a gente saber que o divórcio, ele preferencialmente hoje pode ser no cartório. Ele hoje pode ser um procedimento muito simples, obrigatoriamente com a presença de um advogado, que pode ser pras duas partes, pelo casal, onde a gente vai tá pedindo o divórcio de uma maneira simples, com dentro de uma semana, no máximo um mês, a gente já consegue aí ter um resultado. Uhum. Agora, doutora, eh, se a ex ou o ex não quiser assinar, o divórcio não sai, tem que ficar casado se ela não quiser assinar? Aí, Bacan, aí a gente é obrigatório, aí a gente é obrigado a levar pro judicial. Quando a gente entra em contato com o advogado, ele vai instruir pra que a gente faça um pedido liminar do divórcio. Hoje, a gente sabe que o divórcio, desde a Constituição, desde 1988, o divórcio passou a ser um direito obrigatório daquele que requer. Então, é somente a gente pedir uma liminar, fundamentar, que a outra parte não quer assinar o divórcio, que o juiz, ele pode conceder antes mesmo de ouvir qualquer pessoa. Uhum. Agora, doutora, ainda sobre divórcio, se uma das partes sair de casa, perde algum direito? Não, Bacan. Existe uma dúvida, um mito muito grande sobre isso, sobre a perda do direito, sobre o abandono do lar. Mas esse abandono, ele só pode ser configurado após dois anos que a pessoa não volte para casa. Além disso, esse abandono só vai ser útil pra pessoa que ficou morando na casa na questão de propriedade. Ela vai ter o direito de registrar aquele imóvel em seu nome e ficar naquela casa. Uhum. Mas isso não vai impedir, por outro lado, que a outra parte, no caso, o marido ou a mulher que tenha deixado o lar, tenha direito a partilhar aquele bem. Sim, sim. Eh, doutora, quando a gente casa, eh, e ganha o sobrenome, né? Eh, a mulher ganha o sobrenome do marido e quando separa, aí vem aquela confusão, os documentos ficaram com sobrenome. Eh, quando separar, precisa tirar o sobrenome? Não precisa, não. É outro mito que é muito, muito comum na sociedade. Muita mulher acha que precisa tirar o sobrenome depois de 20 anos de casado. Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, a gente depois de muito tempo acaba constituindo aquele sobrenome, acaba tendo todos os documentos com aquele sobrenome e acaba criando, sei lá, uma fama por aquele sobrenome. Sim. Criando uma carreira em cima do sobrenome do marido. Então ela não precisa tirar o sobrenome caso ela não queira. Ah. O que vem acontecendo muito no mercado hoje devido a necessidade da troca de documentos. Sim. Muita mulher hoje não quer estar em Detran, tirando nova via de identidade, CPF e pra isso elas estão hoje deixando o sobrenome do marido. Uhum. Eh, então no caso é uma questão opcional, não é isso? Exatamente, é uma opção. Vamos falar agora sobre a guarda da criança, por exemplo, sempre tem que ficar com a mulher, a maioria das vezes, as mães é que ficam com os filhos, isso é um um critério ou não necessariamente tem que ser assim, doutora? Não necessariamente precisa ser assim. Muito na verdade existe mais um costume comum da população, onde a mãe fica com o filho, até mesmo uma questão do da sociedade que impôs a ela esse, essa, essa obrigação. Uhum. Mas hoje a gente vê que existem muitos pais solos, que a gente chama, né? O pai que cria sozinho. Sim. Então ele também pode ficar com a guarda dos filhos. Uhum. Isso tudo depende de quem maior vai ter uma capacidade de ficar com os meninos. Uhum. Ô doutora, a Ana Regina, ela é de Limoeiro e ela pergunta aqui o seguinte, o marido dela morreu aos setenta e sete anos. Há cinco anos ele havia saído de casa e havia construído uma outra relação, porém continuou casado com ela no papel. Ela quer saber se tem direito à aposentadoria ou se no caso quem tem a atual? Então, já que ela já tinha se separado dele de fato, apesar de não ter passado no papel, apesar dele não não terem concretizado o divórcio, ela já havia se separado de fato. E como ela não era mais dependente dele financeiramente, quem vai ter o novo direito vai ser essa nova esposa. Uhum. Mas, vale ressaltar o seguinte, que essa nova companheira, ela precisa ser reconhecida no cartório. Uhum. E pra ser reconhecida no cartório, ela só poderia se caso o ex-marido tivesse se divorciado. Sim, sim. Então a nova esposa, ela vai precisar de todo o trânsito judicial pra ser reconhecida e posteriormente pedir uma aposentadoria, uma pensão por morte, na verdade, no nome do falecido. Uhum. Isso vale para a divisão dos bens também, por exemplo? Uhum. Uhum. dos últimos cinco anos. Uhum. Dos últimos cinco anos pra cá, quem terá direito seria essa nova companheira. Mas a ex-esposa vai ter direito em cima de, por exemplo, a casa onde ela mora, se ela houvesse sido constituída com o ex-marido. Uhum. Então aí a gente vai ter uma divisão de bens de acordo com o tempo. Sim, sim. No caso do indivíduo, doutora, que mantém duas relações, a esposa e a amante. Em caso de morte dele, como é que fica, por exemplo, essa questão da, da, do salário, da aposentadoria? Então, a amante a gente sabe que ela não vai ter direito, certo? A amante, quando eu falo, o que é que é? É uma pessoa que vive às escondidas com o falecido, é uma pessoa que vive sem a intenção de constituir uma família, sem filhos. Quando a gente tem uma relação onde eu tanto namoro com uma aqui, quanto eu sou casado com outra lá, a gente pode ter uma união estável paralela no casamento. E que é diferente. Tudo isso vai ser, vai depender de como é que o casal se trata diante da sociedade. Uhum. Se é uma sociedade onde todos conhecem que fulano de tal tem um relacionamento com aquela mulher, aí ela pode constituir uma união estável. Ela pode ser configurada como uma união estável. Mas tudo isso vai depender da intenção dos dois. Se os dois têm a intenção de construir uma família, se os dois têm fotos juntos, por exemplo, viajam juntos, saem com os amigos em comum. Uhum. Ou se eles somente vivem naquele casulo, onde somente eles, os dois, sabem da relação que eles têm. Uhum. Muito bem. Quem quiser ter mais dicas e informações sobre direitos da família, divórcios, entre outras informações, é só seguir arroba a advogada civil e a doutora Flávia Cavalcante está sempre postando dicas interessantes. Doutora, muito obrigado pela participação. Ótima tarde, viu? Obrigada. Boa tarde a todos. Conversamos, portanto, com a doutora Flávia Cavalcante. Ela é especialista em família, conversando com os ouvintes do Pernambuco no ar.